Música Eu sou a Isabela, gerente da Droid Media, nós somos um veículo de comunicação que cuidamos tanto da parte online quanto offline. Gostei muito da iniciativa, foi a primeira vez que eu compareci a um evento só de encontros de veículos e foi muito bacana, espero que ajude 100% tanto essa parte de agência quanto de veículos. Música